O tema que vos trago é acerca dos Açores do futuro, mais competitividade, menos rivalidade. E queria convidar-vos a seguirmos uma história que tenta comparar o que é que poderá ligar os Açores, um barco de papel e o José Mourinho. E é com base nesta história que eu gostava que nós conversássemos hoje aqui um pouco. Em 1895, Francisco Corte Real, para celebrar a primeira autonomia dos Açores, viajou num barco de casca de madeira forrado com jornais entre a Ilha Terceira e a Ilha de São Miguel. Foi a primeira autonomia, a fundação da primeira autonomia, uma autonomia ainda muito tênue, mas a primeira que os Açores tiveram. A ideia de Francisco Corte Real era comemorar a autonomia, mas também aproximar os povos das duas ilhas. Entretanto, de 1895 até 1975, até ao 25 de Abril, as coisas evoluíram, ou melhor, regrediram. Com o Estado Novo, a autonomia perdeu grande parte dos seus poderes e acabou quase por desaparecer. E no dia 2 de Abril, até que no dia 2 de Abril de 1976, foi aprovado o Estatuto da Autonomia, tal qual nós o conhecemos, não bem tal qual, porque antes não houve pequenas evoluções, mas digamos que a autonomia democrática fundou-se no dia 2 de Abril de 1976. Nós estávamos muito longe dos tempos que hoje atravessamos, estávamos no tempo do Telex, do telefone, dos Açores distantes do mundo e das ilhas distantes umas das outras. Só para termos uma ideia, eu acho que há aqui muitas pessoas que já nasceram nos anos 80 e até alguns nos anos 90. Os Açores tinham um único canal de televisão, era a RTP Açores, haviam pouquíssimas, existiam poucas estações de rádio, existiam alguns jornais e quando não havia voo, ninguém via a Gabriela. Portanto, eram os Açores muito isolados, muito diferentes daquilo que são hoje. Hoje os Açores estão ligados ao mundo em tempo real. Há cerca de um mês, vocês devem ter todos assistido a um fenómeno interessantíssimo, que foi o fenómeno do Adlem Sheik. Eu estava ligado à internet, num dos muitos grupos do Facebook, com notícias açorianas, e fui surpreendido por um realizado por um jardim de infância muito nosso conhecido, que é o Gente de Palma e Meio. Achei interessantíssimo. Eis como os jovens dos Açores de hoje, ou as crianças de hoje, já estão a participar de uma forma completamente diferente no mundo global, vivem um mundo global, divertem-se num mundo global. Para eles, aquele tempo da Gabriela, não se poder ver a Gabriela porque não havia avião, é coisa que completamente inimaginável. Como podemos falar dos Açores e ligar, começar aqui a ligar um bocadinho à tal questão que vos trazia do José Mourinho. Nós temos visto os Açores sempre, ou falado sempre muito nos Açores, numa perspectiva um bocadinho de rivalidade. Quando se fundou a autonomia regional, houve algumas pessoas que defenderam que a autonomia seria, é entendida como uma federação de ilhas, portanto seriam nove ilhas que se juntariam numa entidade, e esta entidade seria a região autónoma dos Açores. E sempre que se fala em unir os Açores e as ilhas, toda a gente diz, ou muitas pessoas dizem, epá, há muitas rivalidades entre ilhas. Eu achei que seria interessante nós falarmos daquilo que defende o José Mourinho, que é uma perspectiva de complexidade, para mostrar como se pode vencer. Se vocês repararem, o José Mourinho treina equipas repletas de vedetas, com egos enormes, que disputam espaço mediático e espaço no próprio clube. E consegue, consegue através da sua filosofia, uma filosofia que ele desenvolve há muito tempo, aproximar todas essas pessoas. O José Mourinho defende a complexidade. A complexidade assenta na complementaridade. Isto é, nenhum jogador é mais do que a equipa, e todo o jogador faz parte da equipa, porque é desenvolvendo o futebol de cada um, que se consegue também desenvolver o tudo. Temos aqui duas frases. Conhecer as partes sem conhecer o tudo, bem como conhecer o tudo sem conhecer as partes, não nos leva a lado nenhum. E cada jogador numa equipa é a expressão corporal do pensamento de um tudo. É aqui que se liga um bocadinho o José Mourinho aos Açores. E é aqui também que vos gostava de convocar para um pensamento, que é um bocadinho o pensamento do que têm sido, ou do que são os Açores, entendidos como esta federação de ilhas. São como que uma estrela em que cada ilha puxa para o seu lado, criando ali uma área relativamente escassa. Eu acho que os Açores poderiam, ou nós poderíamos pensar os Açores numa perspectiva de maior complementariedade. Porque estamos mais próximos, porque já não há a distância que havia, porque estamos no mundo e sabemos bem da nossa dimensão no mundo global de hoje. E, portanto, podemos encarar de outra forma. Eu acho que podíamos encarar como se fôssemos um nunágono e crescer ou ter uma ideia de geometria variável em relação a cada ilha. Em algumas questões, serem umas ilhas as que seguem à frente e todas as outras possam acompanhar, para que cada ilha tenha como que um caminho e todas as outras possam disso tirar proveito. Para não estarmos a repetir infraestruturas, uma coisa que aconteceu muito até agora, e podermos ter uma perspectiva muito mais eficiente do que poderá e deverá ser a autonomia dos Açores. Uma das questões que eu acho que se prende muito com essa ideia que se vai tendo dos Açores e que vai entroncar no tal princípio dos Açores enquanto federação de ilhas é a forma como é constituída a Assembleia Regional dos Açores. Como vocês sabem, a Assembleia Regional dos Açores é os deputados são eleitos maioritariamente por cada ilha, portanto representam, no fundo, cada ilha. Todos nós sabemos que depois não é isso que diz o Estatuto, diz que uma vez eleito o deputado, ele representa os Açores. Mas, na verdade, os deputados sentem que têm que prestar contas ao seu eleitorado, a quem dos eleitos. A Assembleia Regional é constituída por 57 deputados neste momento. 52 deles são eleitos por círculos de ilha. E apenas 5 eleitos por um círculo regional, que, na verdade, se quisermos ser puristas, não é bem um círculo regional que procure dar uma imagem regional. Por isso, convocava-vos a pensar um pouco, daqui por diante, numa ideia de construir os Açores através da complementaridade e do que se poderia fazer no próprio sistema eleitoral, que, no fundo, a Assembleia Regional é o órgão máximo da autonomia, deve representar a autonomia, para que possamos evoluir neste sentido. Pronto, e o que vos queria dizer é que devíamos continuar a navegar num barco, mesmo que fosse de papel, a defender a autonomia, ter uma perspectiva muito diferente e complementar do desenvolvimento e seguir as lições de José Marinho para termos uma autonomia vencedora. Muito obrigado.